Oi gente, hoje eu vim aqui mostrar minha coleção de rádios. Tenho 18 itens de rádios antigos. A minha coleção, ela tem vários rádios desde a década de 40 até os anos de 80. Tenho vários rádios que inclusive estão funcionando. E nesses rádios tem muitos itens que são os mais famosos. Então eu vou mostrar para vocês os mais famosos. Aqui a gente tem um rádio Philips de 1977. É um rádio muito famoso, é o 470 da Philips. Tem outro aqui que foi muito falado também, é o Transglobe Rei. Esse rádio aqui era muito, um rádio Philips muito falado, muito famoso, certo? E o ano dele é de 68. Agora vocês veem, depois desse que saiu o outro modelo, que é esse daqui, certo? É de 1970. Esse daqui é oito bandas. FM, inclusive. É o único que contém FM. Oito bandas. Esse rádio aqui foi muito falado também. E temos também outros rádios aqui, muito famosos também, de 1963, certo? É um rádio muito bom, da Motorradio, muito falado. Esse também é da Motorradio, certo? De 1969. Muito famoso, muito falado, certo? Esses itens são os rádios mais importantes, certo? Então vocês vão ver o seguinte. Temos aqui, esse daqui. Esse daqui foi usado muito na década de 80. Muito famoso. Esse que os adolescentes andavam com ele pendurado aqui, escutando música. Por quê? São dois tweeters, dois microfones, dois tweeters, dois rotefolantes. E era a toca-fita, certo? AM, FM, várias bandas. Muito famoso esse rádio. E temos aqui um item muito antigo, de 1940, mais ou menos, 40, 42. Ele é baquelite, não é plástico. Baquelite. É um rádio muito antigo. Então, esses rádios aqui são muito antigos. Eles fazem parte da minha coleção há muitas décadas. Todos eles funcionam até hoje. Estão todos em perfeito estado. E olha, a gente vê várias belezas até hoje. Funcionam normalmente. São...